Olá, novelóver! Você viu a novela ontem? Eu sou o Ezra, assiste mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se você é também apaixonado por teledramaturgia e tudo o que envolve este universo, aqui é o seu lugar, aproveita e já se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos mais um quadro novela em preto e branco com Carinhoso. É daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Carinhoso foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 19h, que estreou no dia 4 de julho de 1973, escrita por Lauro César Muniz, com direção-geral de Walter Campos, e hoje ela completa exatos 50 anos de sua estreia, tendo um total de 174 capítulos. Na história, Cecília Regina Duarte, na tentativa de esquecer as desilusões e os aborrecimentos causados por Eduardo Marcos Paulo, decide mudar-se para Nova York. Eduardo é um playboy, filho dos patrões do pai dela, Felipe Gilberto Martinho, chofer da rica família Vasconcelos Lima. Três anos depois, Cecília volta ao Rio de Janeiro, decidida a reconquistar seu grande amor, apesar da oposição de todos e, sobretudo, do irmão mais velho de Eduardo, Humberto Cláudio Marzo, apaixonado por ela. Outro homem também cruza o caminho de Cecília, é Santiago Morales, Herval Rossano, um argentino rico que ela conheceu em Nova York e que vem ao Brasil para tentar conquistá-la. Envolvida com Eduardo e Humberto, Cecília diz a Santiago que ama outro homem. Com o tempo, ela aproxima-se mais de Humberto, porque a neurótica Marisa, Débora Duarte, apaixonada por Eduardo, luta por ele com todas as armas. Cecília recebe uma carta misteriosa da irmã de Santiago e fica sabendo que ele tem uma doença incurável e pouco tempo de vida. Surpreendendo a todos, ela casa-se com o argentino, porém trata-se de um plano arquitetado por Santiago para ter Cecília de volta. Em um casamento conturbado e infeliz, a verdade vem à tona. Ao final, Eduardo está decidido a abrir mão de seu amor por Cecília. Em uma discussão com Marisa, ele perde o controle do carro que dirigia, o que causa um acidente e a morte dos dois. Apesar de Humberto ter se revelado um homem fraco e de atitudes voltadas apenas para o trabalho, desperta segurança em Cecília e consegue finalmente conquistar o seu amor. E este é um resumo dessa novela das sete que fez muito sucesso às 19 horas, lá na década de 70. Agora eu te convido para saber um pouquinho mais das curiosidades de Carinhoso. Carinhoso foi a primeira novela de Lauro César Muniz na Globo. Lauro iniciou seus trabalhos na emissora no ano anterior, em 1972, nos roteiros de Shazam, Xerife e Companhia. E depois, substituindo Braulio Pedroso em sua novela O Boff. Lauro escreveu Carinhoso sob encomenda a pedido de Daniel Filho, especialmente para Regina Duarte. A história teve como ponto de partida a peça Sabrina Fertz, de Samuel Taylor, encenada em 1953. E por sua vez, rendeu o famoso filme Sabrina, em 1954, de Billy Wilder, com Audrey Hepburn. Depois, lá em 1995, se eu não me engano, houve um reboot de Sabrina, com a atriz Julia Ormond e Harrison Ford, nos papéis principais do casal protagonista romântico da história. Essa foi a última série de novelas em que a Regina Duarte fez par romântico com Cláudio Marzo. As anteriores foram Véu de Noiva, exibida entre 69 e 70, Irmãos Coragem, entre 70 e 71, e Minha Doce Namorada, entre 71 e 72. A história não tinha uma sustentação maior, a não ser os desencontros amorosos entre os personagens, que se comportavam todos com fragilidade e insegurança. Apesar disso, a novela registrou um considerável sucesso. Além da história da aeromoça Cecília, a trama tinha outros focos de atenção, como os triângulos amorosos entre Sérgio, Fulvio, Stefanini, Ivone, Rosa Maria Murtinho e Paulo, Cláudio Cavalcante e, posteriormente, Ivone, Sérgio e Renata, Suzana Faini, já que Paulo se envolvia com a hippie Leda Maria, vivida por Lúcia Alves. Regina Duarte atuou grávida. A barriga só começou a aparecer quando a novela já se encaminhava para o final. Regina estava grávida de Gabriela, que se tornou atriz como a mãe, com quem atuou em produções como a novela Por Amor, exibida em 1997, e a minissérie Chiquinha Gonzaga, de 1999. Regina já havia atuado grávida anteriormente nas gravações de Irmãos Coragem, de 1971, do seu filho mais velho, André. Para as cenas de plano aberto, em que Regina Duarte aparecia grávida, foi convocada a jovem Margarete Buri. Vocês conhecem esse nome? Ela era dublê de corpo da atriz. Margarete é filha do diretor Reinaldo Buri e seguiu as carreiras de atriz e novelista. Por seu papel encarinhoso, Regina Duarte recebeu o troféu imprensa de melhor atriz daquele ano de 1973. Porém, durante a entrega do prêmio no programa Sílvio Santos, que naquela época era exibido na Globo, a atriz ofereceu o prêmio a Eva Wilman, sua concorrente, em reconhecimento ao seu trabalho como as gêmeas Ruth e Raquel em Mulheres de Areia, exibida pela TV Tupi. Quem diria, né? Uma atriz capaz de atos tão bonitos como esse se transformar no que se transformou hoje em dia. Carinhoso foi a primeira novela da atriz Irma Alvarez. Foi a estreia na Globo dos atores Mauro Mendonça e Fulvio Stefanini, que havia feito anteriormente uma pequena participação na novela Cavalo de Aço, no mesmo ano de Carinhoso. A censura do regime militar vetou um casamento no exterior de personagens brasileiros da novela. De acordo com o pesquisador Cláudio Ferreira, no livro Beijo Amordaçado, a censura às telenovelas durante a ditadura militar, aconteceu o seguinte, abre aspas. O Departamento de Polícia Federal do estado da Guanabara, atual Rio de Janeiro, recebeu uma carta do consulado-geral do Uruguai. O cônso Yamandu Fischer salientou que dois personagens revelaram a intenção de realizar o casamento no consulado. A emissora teria solicitado autorização para filmar, sem sucesso. De acordo com o cônso, a lei uruguaia proibia o casamento de não-uruguaios e o consulado aparecia perante o público como infrator da lei. Por isso, pediu providências, que a emissora não mencionasse o nome do consulado na novela ou em outros programas. Fecha. Carinhoso foi uma das primeiras novelas com cenas gravadas no exterior. No mesmo ano, a equipe da trama das oito, O Semideus, foi gravar em Portugal. Anteriormente, em 1967, a Rainha Louca teve sequências gravadas no México. Para Carinhoso, a equipe dirigiu-se aos Estados Unidos. Como a protagonista Cecília era uma aeromoça internacional, Nova York foi várias vezes mostrada na novela, inclusive nas imagens da abertura. Daniel Filho mencionou em seu livro Antes Que Me Esqueçam, abre aspas. Morri de medo quando estava gravando as cenas aéreas de abertura da novela, feitas num helicóptero. Morro de medo de voar. Fiquei tentando convencer os norte-americanos de que minha presença no helicóptero não era necessária. Não conseguia escapar. Fecha aspas. A TV Globo foi a primeira emissora a utilizar câmeras eletrônicas portáteis em suas gravações. Antes, para gravar cenas externas, era necessário levar trombolhos que pesavam de 50 a 70 quilos. Os diretores Daniel Filho, com Carinhoso, e Fábio Sabaghi, com o caso especial, inauguraram o equipamento V3000, apesar de as imagens ainda serem em preto e branco. A mansão da rica família Vasconcelos Lima, onde se passava boa parte da trama da novela, era localizada em São Conrado, bairro da zona sul do Rio de Janeiro. O primeiro título pensado para a novela foi O Divertido Jogo do Amor. Entretanto, seu título definitivo veio de uma música. O Choro Carinhoso, composto por Pixinguinha em 1971 e letrado por João de Barros em 1936. Daniel Filho narrou em seu livro O Circo Eletrônico o seguinte, abre aspas. Carinhoso teve esse nome porque a gente resolveu colocar a música do Pixinguinha como abertura. Bonnie estava profundamente apaixonado pelo excelente trompete que tocava o Márcio Montarroios e saímos em busca do título, que tinha que ser romântico. Bonnie disse, por que não carinhoso? Fecha aspas. Montarroios gravou especialmente para a novela outras seis músicas, todas presentes no lado B do disco nacional. Alguns dos principais pontos turísticos de Nova York que apareceram na abertura, Central Park, Greenwich Village, World Trade Center, Times Square, Higher State Building, Tátua da Liberdade, remetia a esse realismo da profissão da protagonista. Um detalhe interessante, a letra C do logotipo da novela, que ocupa toda a tela da TV e onde aparecem as imagens de Nova York, remete a uma janela de avião, já que a protagonista é uma aeromoça. No encerramento, em vez de cartões postais nova-iorquinos, eram mostradas paisagens cariocas. Várias aberturas de novela no início dos anos 70 tinham uma duração de mais ou menos dois minutos. Com os créditos do elenco passando lentamente, música tema suave, a sensação era que a abertura de Carinhoso era interminável. Durava dois minutos e vinte e quatro segundos, a mais longa entre as novelas da Globo que se tem conhecimento. A média atual é em torno de um minuto. Em 1985, a Rio Gráfica lançou a versão romanceada de Carinhoso, na coleção As Grandes Telenovelas. Doze adaptações de novelas distribuídas em supermercados, em livretos juntamente com o sabão em pó homem. O texto narrado na apresentação das cenas do próximo capítulo da novela, uma prática comum à época, era o seguinte, abre aspas, amor, um brinquedo perigoso, o destino brincando e jogando com a gente, uma mulher à espera de um homem carinhoso. Fecha aspas. A novela foi reprisada em 1974, logo após o seu término, às 13h30. Teve uma segunda reprise no mesmo horário, entre 20 de setembro de 1978 e 18 de maio de 1979, antes de o Vale a Pena Ver de Novo ganhar esse nome. E esse foi o vídeo de hoje, um especial 50 anos da novela Carinhoso. Eu espero que você tenha gostado deste especial novela em preto e branco. Se você já sabe, deixa seu like, comenta, compartilha, engaja bastante. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Se quiser contribuir para a evolução deste canal, você também pode enviar um pix para a chave que eu vou deixar passando aqui na tela e também na descrição desse vídeo. A gente se vê no próximo. Beijo, tchau. Tchau.